Espero que não leve muito tempo para limpar essa fábrica abandonada, esse lugar me dá arrepios Esse lugar parece muito degradado, eu ouvi histórias sobre o lugar ser assombrado Estamos entrando num trabalho, gente, a gente vai ter que limpar um lugar abandonado Onde é uma fábrica de bonecas, ok, vamos ver o que vai acontecer Estamos entrando... Oh, tem um carro abandonado aí Ok, o que aconteceu? Como que tem um carro abandonado no meu? Do nada! Ok, estou espaçando no meu carro O dono da fábrica caiu no chão Olá a todos, obrigada por vir em tão pouco tempo Ok, aqui estamos Segue-me adentro que eu vou explicar para vocês o que vocês precisam fazer Ok, vamos lá Se parece bem abandonado, não? Ah, esse é o lugar? É grande! Uau! Eu espero que a gente não tenha muita coisa para limpar Bem-vindo à cooperação Dollworks Pois isso é o que foi alguma vez, de qualquer maneira Muitos dos meus empregados reportaram atividades anormais nesse prédio E por isso eu fui forçada a fechar o lugar Agora este lugar está aqui abandonado há muitos anos É hora de eu deixar de ir vendê-lo Deixar de vendê-lo E por isso que eu contratei todos vocês para limpá-lo Ok De qualquer forma, chega dessa história de soluço Sinta-se à vontade para dar uma olhada antes de começar O lugar está bastante... Bastante o quê? Apenas o que quer que você faça Não abra o porão Está trancada por uma razão Descendo lá é perigoso Ok, a gente não pode descer essa porta? Ele dá muita ordem, não é verdade? De qualquer forma, você pode começar Eu vou fazer alguma tarefa enquanto isso Espero encontrar esse lugar impecável quando eu voltar Ok Agora eu estou sozinha, guys O homem foi embora Tem armários aqui Aqui está falando para eu limpar a fábrica Cocô, bora lá Tenho cinco para limpar Mas de que se trata isso? É uma fábrica de bonecas Oh, aqui estou Esse é o corpo da boneca? Uau O que mais tem por aqui? Essa é a cabeça da boneca É a cabeça Por que não tem os olhos pretos? Será que não tem olhos ainda? Ah Ok Essa é a boneca A cabeça da boneca Está um pouco assustador esse lugar Não Eu não sei se eu quero ficar aqui sozinha Ele fala vocês Mas não veio ninguém comigo Oh, aqui está a boneca Uau Não tem olhos Oxi Ok Aqui está o pedaço dela Ok As partes Ah Eu vou ter que limpar isso daqui Esse lugar Não posso passar? Por que? Ok Vamos subir Eu estou buscando Cocô para limpar Oh Aqui tem um Deixa eu limpar isso daqui Que faltam Três Olha Está fechado Tem um montão de cocô aí dentro Olha só Como que eu vou fazer para limpar isso? A porta está fechada Eu tenho que encontrar uma chave Olha Eu tenho um cocô aqui Vamos limpar esse cocô A gaveta Ah Eu consegui uma coisa de Um kit de Olha Eu consegui uma Uma lanterna E um kit de emergência Tem uma nota em cima da mesa O que está escrito? Não está escrito nada Que coisa mais estranha Deixa eu seguir buscando coisa Encontrei outra lanterna Ok Deixa eu abrir essa gaveta Ok Eu tenho um kit para curar E essa porta está fechada Ok Nada Vamos subir Um cocô aqui Já me faltam dois O que é isso? O que? Que monstro feio é esse? Oh my gosh O que tem a ver Esse monstro Com a limpeza do lugar? Eu espero que nada Ok Outro cocô aqui Já me falta um agora Ou isso é todo? Oh Já terminei Precisamos limpar o escritório da minha suíte Está tão sujo lá Ok Vamos Mas não tem chave Temos que encontrar a chave Porque ela parece estar trancada Sim Como vamos encontrar a chave? Oh Tem um papelzinho aí em cima Vocês viram? Acho que está a chave Oh Já posso entrar no armário O que aconteceu? Será que vai vir monstros? Vai ser igual aquele monstros Que a gente viu lá Olha Aqui está a chave Ok Encontrei a chave do escritório E agora? Vamos lá abrir o escritório Depois de entrar o escritório dela Deveríamos estar quase terminado Ok Abrindo Uau Que sujo Yeca Oh my gosh Olha essa foto Olha aqui A boneca tem olhos São verdes Ok Essa é a boneca Ok Vamos limpar Ok Olha Que barulho é esse? Que barulho é esse? Sim Eu escutei um barulho Eu vi isso Vindo do porão Aqui é o porão Ele falou pra gente Não abrir essa porta Verdade? A porta do porão Parece estar trancada Claro O código para a fechadura Tem que estar escondido Em algum lugar Ele falou pra gente Não abrir essa porta Verdade? E assim você vai abrir a porta Ok Agora a gente tem que encontrar a chave Pra abrir o porão Mas o homem falou pra gente não abrir Oh my gosh Estão metendo em problema Será que está no banheiro? Eww Oh não Oh my gosh Olha o vaso Moço Pô cagou que feio Nunca limpou Ok Mais um cocô aqui Ok Eu tenho que encontrar a chave do porão Como que eu vou encontrar a chave? Oh Tem um ezinho aqui Vocês viram? Oh O código Ok Encontramos o código Estava de trás da foto Da pintura da foto Da senhora Sweet Sweet Ok Esse é o código 9426 Vamos colocá-lo Oh my gosh Eu estou entrando em um lugar proibido Ele falou pra não entrar Que obedientes somos Não somos obedientes Consegui Você veio meio assustador aqui embaixo Ok Quem que está aí embaixo? Quem nasceu primeiro que eu? Ok Quem é esse lugar? Oh my gosh Ou não Há um portão atrás de nós que foi fechado Bem Claro que precisamos encontrar uma maneira de abrir novamente Esse porão me dá arrepios Um pessoal Parece haver um fio solto Fluindo a eletricidade Para as poças aqui Precisamos chegar ao final do corredor E desligar o interruptor Não Está sem o de eletricidade no chão Vocês querem que eu me morra? Não Ei Oh my gosh Eu estou aqui pulando Não 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 Como é que eu vou fazer? Estão com medo Oh não Como é que eu vou fazer? Ok 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 Mais um Mais um Eu tenho que pular mais um Mais um Ah Ok 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 Eu desliguei Eu desliguei Eu desliguei o interruptor E agora? Oh my gosh Olha só a boneca aí Ui Tem uns monstrinhos do lado Olha o que aconteceu Não Olha os olhos dela Ela está movendo Ela está movendo Oh Eles levantaram Não Oh não Corre Corre para onde? Onde que eu vou? Oi Oi O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Não Onde que eu vou sair? O botão está cansado Onde que eu vou correr? Não Onde que eu vou correr gente? Ok Eu acho que ele não me faz nada Oh Oh Ele está me matando Ops Ok Necessitamos recuperar a energia De alguma forma Usando essas caixas de energia Como? Se a porta está fechada Eu não posso entrar? Eu acho que a porta fechou Ah Eles vêm atrás de mim Estão me matando Não Bays Go Vai Sai daqui Estrada fechada Não tem jeito de entrar Oh Oh Morri Não Eu morri Oh Não Ok Voltando outra vez Vou ter que voltar Aqui estou eu Outra vez Eu tenho que até o final E ver essa boneca Eu estou buscando aqui Alguma maneira de sair De encontrar Como entrar naquela porta Como é que eu vou fazer? Ei Vocês estão loucos Querem me matar de susto E esses monstros Vão levantar Agorinha Não Não Eu estou com medo Eu estou com medo O que eu faço? Eu estou com medo Oh não Oh meu Deus Eu me deixo Ok Corre 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 Ok Onde que eu vou? 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 Ok Oh Entrei na porta Como é que eu faço essa porta? Oh Oh A porta fechou sozinha Uau Oh O que são essas coisas? Eu tenho que colocar energia aqui Precisamos recuperar energia de alguma forma Usando essas caixas de energia Como? Como que a gente vai fazer isso? Ok Eu tenho que apertar aqui Eu tenho que colocar O alvo é 500 volts Ai Deixa eu colocar aqui Desse lado Oh Quebra cima Vou ligar esse lado E vou para o outro lado Vamos lá Vamos lá que eu consigo Outra vez Oh Ele me pegou Ok Não chega perto da parede Ou ele se pega Ok Está indo a 4 mil 3 mil Só 3 mil 2 mil e 500 1.125 O quanto está caindo? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? 3 mil e 75 Eu não consigo Eu acho que eu tenho que apagar do outro lado Gente Apaga do outro lado Vamos esperar certo Eu vou apagar todo Oh Vai cair tudo aqui Ok Eu vou apagar isso tudo Vamos do outro lado Ok Eu tenho aqui levantado 150 Ok 350 250 Oi Eu fiquei em 350 E a coisa abriu Não era 500 volts Ok Bom Temos energia de volta Agora Para sair daqui Acho que posso ouvir o portão Do porão Se abrindo novamente Ok Ok Abriu o portão Do porão Oi Abriu um lugar O que é isso? Que lugar é esse? O que é isso? O que é essa sala? O que o senhor O Wint Está fazendo Está fazendo Em sua fábrica? Parece algum tipo De cela De inceleração Oh My gosh Tem um bicho Pendurado aí Ai Eu tenho que buscar Itens Olha esse bicho Vocês viram aí Oh my gosh Eu estou escutando Os monstros Eles vão pegar Minha Min Olha só Tem um monstro Pequeno aqui Porque tem monstros Em todo lugar Encontra uma coisa Uma chave Encontrei Encontrei uma chave Talvez seja Para o escritório Dos supervisores Essa porta Parece estar trancada Como uma corrente E agora? Como que a gente Vai sair daqui? Não Por cima não dá Porque está fechado Ok Eu peguei essa coisa De novo E disse que eu encontrei Encontrei Um par de Cortadores De corrente Para quebrar as correntes Ok Que lugar é esse O bicho é esse Vamos lá Para acima Como? Oh Precisamos ter cuidado Porém os monstros Provavelmente vão estar Lá em cima Oh não Eles saíram A porta abriu A porta Eles saíram Podemos nos esconder Nos armários Oh não E agora? Ué Estou presa Numa fábrica Toda enferrujada E cheia de monstros Oh não Eles estão Encontrando uma maneira Para parar Esses monstros Vamos saber O que é o secretário Do secretário Talvez haja algo Útil lá Deixa eu subir por aqui Será que eu vou encontrar monstros? Eu estou com medo Meu carbo Ah Ah Encontrei um monstro Não Oh meu Deus Ele veio atrás de mim Não Monstro Não Eu encontrei um monstro Que medo O que eu vou fazer? Por hoje como é que eu vou sair? Olha o meu dedo aí Vocês viram? Como é que eu vou fazer? Oh Oh É monstro feio Sai daqui Não Vai Sai daqui monstro feio Sai Ok Eu vou subir Eu vou subir Eu só posso encontrar outro Aí a coisa está feia Ok Vamos sair daqui 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 Ok Vou escutar Ai ele veio atrás de mim Eu vou esconder o armário Manso Eles não são tão rápidos Acho que está para escapar Olha o que passa De perto de mim o gradal Mas são tão rápidos Essa não é a porta? Ai 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 Ok É um monstrinho aí Qual que é a porta? É que eles estão falando? Oh my gosh Qual que é a porta? Oh Será essa? Ok Vou tentar Oh É essa Eu consegui Entrar Ganhei um badge Ok Esse é o lugar O que é que tem aqui? Deixa eu ver Eu estou roubando as gavetas Em vez de buscar Mandei de sair daqui O que é que ele está falando aqui? Em caso de emergência Tire o pingente da boneca Eu encontrei a nota Na piscina da secretária E ela disse que Em caso de emergência Tire Aperte o botão da boneca Talvez podemos tirar o pingente E ela vai parar os monstros Será? Oh não Quebrou a escada embaixo Como é que eu vou descer? Oh não O seu As escadas colapsaram E agora? É perigoso passar por lá Aham Precisamos encontrar Uma maneira de parar Para ir ao porão Ah Oh my gosh O monstro está bem aqui Não O que eu vou fazer? 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 Ok Não Escapei Quase Vamos lá De novo Como é que eu vou fazer? Vou passar aqui Ok Vou passar Ele está me matando Está fechado Está fechado Não Ok Essa não é uma boa maneira De passar aí Ok Deixa eu ir para o normal De novo Pensar Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui? Oh my gosh Aí está ele Sai Sai daí Moço feio Anda já Sai daí Moço feio Ok Aqui esse lugar abriu Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Ok Vamos lá ver o que tem aqui embaixo Vamos descer as escadas Oh Oh Tem uma chave aqui Um código Não Eu necessito encontrar um código Para passar por aqui A porta do incinerador está fechada Tem pedaços de papéis Com código de bloqueio Precisamos encontrar as outras peças Ok O monstro está vindo Vamos escolher aqui Ok Eu não sabia que ele descia aqui Ok Eu tenho que ficar atenta a isso Ele desce por aqui Bora Bora Sai daqui Ok Ok São esses papéis Eu sei onde estão eles Aqui está um Me deu o número 1 Eu sei que tem um aqui na mesa Que foi o que a gente viu Que não tinha nada Ok Me deu o número 7 Ok Mostra bem Aí saí Um negócio Onde que ele vai vir Onde que ele vai vir Ok Me esconde Me esconde Ok Ele não é muito rápido Assim que não tem medo A gente pode Ele passou por aqui Ok Aqui dentro tem um Parece Onde que era Aqui em cima Onde que era Ok Aqui Ok Ok O número 3 E onde que está o último São Temos códigos Da fechadura da porta É 7317 Ok Deixa eu colocar 7317 17 Abriu Ok Abriu Quando podemos baixar aqui E agora temos que ir Na boneca A Tirar o pingente Tira o pingente Da boneca Rapidamente Ok O que aconteceu Ela está falando comigo Oh meu Liberdade Finalmente Sim Está liberta Agora Eu posso sentir Os grilhões Da maldição Levantando Obrigada Por tirar o pingente Por nada Agora eu posso Sair daqui Por favor Miss Sweet O proprietário Dessa fábrica Ele era Meu marido Mas Ele Lamentavelmente Começou A ficar Obsessionado Com isso E começou A enlouquecer Quando eu faleci Whis Não queria Me deixar ir Então Ele pegou Minha alma E a colocou Nesta boneca Sem vida Ele colocou Esse pingente Em mim E colocou Uma maldição Nele Então Eu Protegeria Esta fábrica Com a ajuda Das outras bonecas Amaldiçoadas Oh senhor Você pode Ajudar A nos Proteger Das outras Bonecas Que estão Nos Perseguindo As outras Bonecas Ficarão Sem vida Quando você Tirar Meu pingente Já tirei Não Encontre Uma maneira De iniciar O incinerador No porão E queimar Os copos Das bonecas Antes Que eles Voltem à vida Oh não Eu necessito Queimar as bonecas Antes que elas Voltem à vida Isso Ajudará A liberar Suas almas Também Ok Eu tenho Que ligar O incinerador Onde está Onde está Onde está Aqui Parece que O transportador Para o incinerador Está faltando Uma peça De engrenagem Ok A coisa está Quebrada Ainda Essa fábrica Está toda Fudida Ok E o tubo Do incinerador Não foi quebrado Ok A fábrica Está toda Mal Moço Acabou Com a fábrica Não Precisamos Encontrar Todas as peças Que faltam Para poder Usar O incinerador Ok Mais trabalho Falou Eu tenho 2 minutos E 57 segundos Para encontrar Peças Esse boneco Faz barulho Ok Não fez barulho Outra vez Deixa eu buscar Aqui dentro Moço Onde que está Essas peças Que loucura Aqui no céu Oh my gosh Fiquei que eu entrei aqui Oh Encontrei uma aqui Ok Encontrei algo Vamos levar Olha lá Eu encontrei A peça Do tubo Que faltava Ok Vamos arrumar Essa coisa Ai 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 Diz que encontrei Outra peça Ok Eu acho que eu vi Um ezinho Nessa sala Aqui Quando eu estava passando Aqui está Encontrei E focinho De encontrar Meu Que bem O encenegador Está fixo Agora Está arrumado Devemos ser capaz De ligá-lo Ok Liga 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 Vai explodir Quer ver Ok Oh Tem fogo Ok E agora Agora Precisamos Encontrar Os monstros Sem vida E Não andar de cima E arrastá-los Para o encenegador Arrastá-los Ok Cadê 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 Ah Eles morreram De verdade Morreram Não Estão dormindo O bicho é grande Como é que eu vou Arrastar Esse bicho Pesado Não Eu não consigo Arrastar isso Não Não Isso é impossível Eu Arrastei ele Até aqui Gente Oh my gosh Eu tive Que sair E começar Tudo de novo O jogo E arrastar eles Porque o corpo Que eu tinha Não deixava Ok Agora eu tenho O que colocar Aqui em cima Ah Eu acho Que eu vou Buscar o outro Não Oh my gosh Que pesado Ok A coisa mais Difícil é trazer Esses monstros Aqui Eu tenho Que colocar Eles em cima E dessa coisa Ok Ok Não é fácil Não é fácil Não é fácil Não é fácil Eu cortei o vídeo Não é fácil Eu tenho que colocar As pernas dele Ok Coloquei Agora vai queimar ele Oh Deixa eu pular Deixa eu pular Oh Que bom Que bom Já fiz um Agora é o outro Bora lá Bora lá Bora lá Ok Oh my gosh Eu peguei fogo Junto com a coisa Não solta Não solta Ok Eu não posso Sair daqui Terminamos Nós queimamos Os monstros Maldiçoados Eu queimei Não nós Quem tá aqui Me ajudando Obrigada por ajudar Liberar suas almas Ya Eu fiquei com as costas Quebradas Eu acho Nossa Olha a minha situação Eu tenho um último favor Para pedir pra você Ah Você pode levar Meu pingente Para minha Ah Tumba E liberar minha alma Eu preciso descansar em paz E ser libertado Desta maldição Pegue esse pingente E corra para o cemitério Eu falei Claro que vamos ajudar você Vamos devolver O favor De você nos salvar Desse bolso Quem vai ajudar o que? Precisamos encontrar Uma maneira de sair Desta fábrica Primeiro Ah É contra minha vontade Hein O jogo tá falando Que eu vou ajudar A entrada principal E as portas laterais Parecem estar completamente trancadas A única esperança Que temos É passar pela saída Do 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 o que? Vamos precisar De uma chave Para abri-lo Oh Não Mais uma chave Oh my god Eu sei onde está a chave Para o telhado Aonde? É mantido Na prateleira Do armário Na área de montagem E eu vou ter que subir aí? Não Você vai ter que subir Algumas coisas Para chegar lá Algumas coisas Verdade? Com as costas Quebradas Ok Onde que é esse lugar? Onde que está essa escada? Meu Onde que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Oh Aí está a escada Nossa Eu vou ter que subir Toda quebrada Está sendo difícil Jogar de cima Nossa Todo quebrada Como é que eu vou fazer Para passar por aqui? Por aqui? Ok Vamos por aqui Aqui Eu tenho que subir Naquela coisa Oh my god Eu caí Aqui Vamos subir outra vez Ah Eu tenho que ligar Isso outra vez Vamos ligar Faltou Ele tem um tempo Está vendo? Ele desce Vamos subir Oh Eu tenho que fazer Um parkour Aqui está a chave Agora eu vou descer Encontrei 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 Ok Vamos sair daqui Agora eu tenho aqui No cemitério Fazer o favor Para a mulher Finalmente Nós fizemos Nós conseguimos Sair daqui Da fábrica Amaldiçoada Vivos Nós Agora precisamos Manter A nossa promessa E devolver O pingente Da coneca Ao seu túmulo Sim Porque se não Termino Isso Não sai daqui Nunca Já chegamos Oh Aqui é o lugar É o cemitério Do qual Ela deveria Estar falando Ok Como que eu vou Entrar por aqui Na porta A porta Está fechada A porta Está totalmente Fechada Precisamos Encontrar Outra maneira De entrar Eu acho Agora podemos Agora podemos Passar por cima Agora tudo o que Precisamos Fazer É encontrar A sepultura Das bonecas Por favor O que é a sepultura Tem um montão Gente Qual será Ela Tem um montão Será essa O que é a sepultura O que é a sepultura Será que é a sepultura Será que é a sepultura Será que é essa Hein O que você está falando Sabemos O que você fez Com a boneca Em sua fábrica Você está Loco Eu vejo Há o que você deve saber Então A boneca Está mentindo Para você Ela está Tentando enganá-lo Se você Devolver Esse pingente Você só vai Piorar as coisas Confia em mim Não Você está mentindo Nós vamos Liberar A alma Da senhora Wint Quer você queira Ou não Tudo bem Então seja Se você quiser jogar Dessa maneira Ok Está me ameaçando É Quer briga E agora O que você vai fazer Uma pergunta O que você vai fazer Senhor Wint Eu te avisei Eu avisei O que aconteceu Ele soltou O palhaço Não Aqui eu tenho que matar O boss Meu Deus Isso nunca vai terminar E agora Agora é luta Contra o boss Senhor Pegue qualquer coisa Que você possa encontrar Para lutar O que eu vou encontrar Oh my gosh Ele faz as pedras Flore Oh my gosh Eu vou morrer Aqui Eu acho Oh my gosh O que eu vou fazer Eu tenho que pegar ele Parece Parece que o sino Da igreja Atordou o monstro Será Vamos pegá-lo Enquanto ele está A Falar Caído Caído Ele não está Gente Ok Está quase morrendo Está quase morrendo Gente Lutar desse jeito aqui Não tem jeito Com a costa quebrada Por que eu estou com as costas Quebradas Tudo bugado Ok Talvez Isso possa ir até A torre Do sino Ok E podemos Quebrar o sino E ele vai cair na cabeça Na sua cabeça Ok A gente tem que Quebrar o sino Para cair na cabeça dele Ok Como é que eu vou passar Oh no Zombies No My gosh Eu nunca vou sair daqui Moço Esse jogo está legal Mas é bem longo Ok Zombies Ok Eu vou Mata Morre 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 Ok Agora eu vou voltar lá Ok Deixa as plantinhas baixarem Eu tenho que subir na torre Ai Oh Não My gosh Eu não sei se eu morro Ou se eu não morro Morre Morre Moço Zombies Come Eles não me dizem Quanta vida eu tenho Como é que eu vou saber Ok Vamos subir Vamos subir lá Pelas janelas Não dá Pela parede Eu quero menos Pelo Pelo outro lado Outro zumbi Nossa Nossa Zombies Oh my gosh Será que eu consigo terminar isso Ok Matei todos Vamos subir Vamos subir Eu tenho que pegar o sino E quebrar ele Ok Vamos lá Vamos lá Não Zombies Monstro Eu quase caí Ai Aqui está Preciso zumbi Deixa eu apertar isso Oh Apertei Oh Monstro caiu Li Ai Ainda tem zumbis por aqui Mas acabou Não Eu ganhei o emblema Atacante pesado Uau Ok Eu terminei isso Finalmente Nós todos fizemos Os monstros estão mortos Nós não Eu fiz sozinha Ok Lembrando vocês Que banzufona tem esse monstro Moço Ok Finalmente Podemos Levar o pingente De volta A senhora Winchi Olha o túmulo dele Moço Olha o monstro Eu quero tirar uma foto Com ele moço Eu consegui Eu consegui Ok Eu tenho aqui Já o pingente Na túmulo dela Ok Aí está Ok Acabou Já o pesadelo Acabou A boneca assombrada Eu ganhei Um Baixo de Heróis Do time De cristal Oh A polícia Veio Você vai ficar preso De trás das grátis Por muito tempo Senhor Winchi Eu acho que Nosso trabalho Está feito aqui É Terminamos Terminamos Ok E não recebemos Nenhum pago Para limpar E foi grátis Não recebemos nada Você chegou em casa Com segurança Sem nenhum pagamento Sem nenhum dinheiro Valeu a pena Valeu a pena As almas Prisionadas Na fábrica Por décadas Que foram finalmente Liberadas E você Não foi paga Porque Terminou Em Cadeia Ok Pelo menos Eu ajudei alguém Eu fiz uma obra Boa Tchau Tchau Tchau